Música Alô você do site CMLL, Centro Musical Lucas Lima. Quem tá falando aqui é o Bruninho Cavaco e eu fui um dos alunos desse curso maravilhoso. Que é o CMLL. Tô aqui pra passar um pouco dessa experiência, de como são as aulas, de como foi ter estudado com o Lucas Lima. Bom, eu fiz o curso 4 anos de Harmonia Funcional, me formei. E tô aqui pra dizer pra vocês um pouco como são as aulas, o material. Queria destacar dois pontos, a competência e a organização desse curso. A competência é porque não preciso nem falar da qualidade musical do Lucas como pessoa, excelente pessoa, excelente músico. Com métodos super avançados, atualizados, onde você te facilita no aprendizado. E a organização, né cara? Olha isso. A coxila do curso, coxila de escala, ó. Tudo, tudo organizado. Então, você que tá pensando em estudar, não perca tempo. Vá pro CMLL, porque lá ensino da melhor qualidade de vários instrumentos. O conforto, sala com quadro, cadeira, tudo top. Tudo top. E é isso aí. Eu queria deixar um abraço pro pessoal. Dizer, vamos estudar galera? Vamos pro CMLL. As aulas eu fiz presenciais, todas super bem aproveitadas, todas super atenciosas pelo Lucas. E é isso aí. Não perca tempo. Venha estudar com CMLL. Valeu!